Olá pessoal, bem-vindos aqui ao canal Evan News World, eu sou a Eva e no vídeo de hoje trago-vos mais um desenho dedicado ao regresso às aulas, neste caso uma palete de pintura. Quer saber como fazer? Então continue a ver o vídeo. Material necessário. Vais precisar de tinta acrílica de várias cores, amarelo, azul, vermelho, verde, castanho e preto. Da tua cor da eleição, eu vou usar aqui da Kelly Kay, o SP04, que é um nude muito bonito que eu agora tenho na minha coleção. Vais precisar de tinta acrílica, eu vou usar o meu para tips, Kelly Kay, água, um prato plástico, um bloco branco, um pincel médio e um pincel para cor, se precisares. Vamos começar! Então, a primeira coisa que vocês devem fazer é colocar duas camadinhas da vossa cor de base, catalisar, eu catalisei 90 segundos em LED ou então 4 minutos em UV também dá. E depois de retirar a goma, se o gel em questão tiver goma, tem que passar com um bloco. Isto porque vamos usar tinta acrílica. E a primeira coisa que eu fiz, antes de qualquer outra coisa, foi preparar a minha tinta. Este lindo e maravilhoso castanho alaranjado que vocês estão a ver, foi criado misturando este tom de tinta acrílica castanha com um bocadinho de amarelo. E claro, o vermelho, que é para dar o tom mais alaranjado. Se vocês tiverem já este tom maravilhoso, eu tive que misturar. Então, a primeira coisa a fazer é isso mesmo. Eu vou primeiro fazer uma espécie de contorno para criar, enfim, o desenho que eu quero da minha palette. Isto é uma palette a imitar aquelas palettes onde a gente coloca tinta para misturar depois de madeira. Portanto, qualquer marca que possa estar devido ao pincel que eu estou a usar, eu não estou muito preocupada. E até acho que fica mais giro, dá um bocadinho de textura e acho que torna a coisa muito mais bonita e muito mais realista também. Mesmo sabendo que não estou propriamente a desenhar a madeira, não é verdade? Eu vou deixar secar a primeira camadinha e vou colocar uma segunda. Sendo que essa segunda, digamos que não é uma segunda camadinha completamente. Estou só a tapar onde eu acho que tenho que esconder um bocadinho mais de textura e só para tornar a coisa um bocadinho mais opaca. Depois vou usar o castanho que tenho, sem misturas, e vou usar novamente o mesmo pincel para contornar. Até acho que estou até a usar um pincel mais pequenino que eu não mostrei inicialmente no material, mas uma coisa que acontece muito comigo é que às vezes eu normalmente escolho o material que vou usar antes de começar a gravar e muitas das vezes durante a gravação acabo por reparar que preciso de trocar algum material ou de substituir. E pronto, aqui está o contorno feito, uma coisa bastante simples. Agora, este passo é opcional, não havia necessidade de eu finalizar já, mas eu quis fazê-lo porque eu ia usar a tinta acrílica novamente por cima e com receio de estragar e, se precisar de corrigir, ter que passar por cima e apagar, eu decidi finalizá-lo e depois, claro, retirar a goma e passar novamente com o bloco, justamente concentrada na zona onde eu vou fazer a penúltima parte disto. Como vocês podem ver, eu tenho aqui as outras tintas. Eu estou a usar a tinta de excesso que está na tampa de três cores, porque há que aproveitar o máximo de tinta possível. E o que eu vou fazer é colocar manchas aleatoriamente, eu vou colocar quatro cores diferentes, vou colocar as três cores primárias, o azul, o amarelo e o vermelho, ou magenta, dependendo daquilo que quiserem. E claro, vou acrescentar o verde, podia ter feito com várias outras, mas eu decidi, tendo em conta o tamanho da unha, que ficaria melhor só estas quatro. Aqui o que eu estou a fazer é, aleatoriamente, de formatos diferentes, fazer manchas. Vocês não conseguem ver, mas eu, entre cores, estou a limpar com uma compressa, com clean off, o meu pincel, para não misturar cores dentro da própria tipo que eu estou a fazer. E depois vou, igualmente, colocar uma segunda camadinha. Mais uma vez, isto era opcional, vocês podiam fazer aquilo que quisessem, podiam só fazer uma, podiam fazer duas. Uma coisa que eu, inicialmente, no meu plano, tinha pensado era em contornar estas manchinhas, também a preto, ou até mesmo com um tom mais escuro do que a cor que estou a usar. Neste caso, o verde seria um verde mais escuro, o azul um azul mais escuro, o amarelo seria talvez laranja e o vermelho um bordô. Mas eu acabei por decidir deixar assim e, neste momento, estou só a reforçar. Uma coisa que vocês vão reparar é que, ao usar esta tinta acrílica, eu não pus água nenhuma na tinta. E é de propósito, porque eu queria que ela ficasse bastante espessa. E se vocês olharem bem para as manchas, elas até parecem ter textura, que é o que acontece precisamente quando nós estamos a mexer em tinta. Portanto, eu acho que tornou a coisa muito mais realista e eu gostei muito do resultado final. Resultado final. E pronto, pessoal, aqui está o resultado final. O que é que vocês acham? Eu gostaria muito de saber a vossa opinião, por isso não me deixem de escrever nos comentários em baixo, juntamente com as vossas sugestões e ideias para futuros vídeos. Eu leio todos os comentários e responderei sempre a todos. Me deixem também de fazer like aqui a este vídeo. E também, claro, de partilhar com outras pessoas que apoiem o YouTube saber que vocês estão aqui a gostar do canal. E se realmente gostarem do canal, não deixem também de subscrever e de clicar no sininho para estarem sempre atentos a todas as notificações, inclusive no vosso telemóvel, se assim o quiserem. Podem também encontrar-me na página do Facebook e no Instagram, com o mesmo nome, Evan News World. Na descrição podem encontrar os links diretos para me seguirem por lá. Mais uma vez, pessoal, muito obrigada por verem. Beijinhos!